Música 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 Ele não matou, mano Esse já era Nômade apagado Ele não matou Ele não matou Ele não matou Inimigo abatido Informação baixa de battery Lá vem R, VG Aviso, vante inimigo a caminho Acorde e ajuda inimigo no ar Tarde inimigo a caminho Vante aliado a caminho Ameaça abatida Pacote de ajuda aliado a caminho Que mentira mano Ordem galerinha Ameaça abatida 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 DG-CV aliado enviado Aviso, vãs inimigo a caminho Pagode de ajuda inimigo voar Aviso, DG-CV inimigo avistado Aviso, respostos e rex inimigos na sua A.O. Deixa o like beleza galerinha Inimigo enviando rex DG-CV enviado Voz merda Vigilão Ataqueza Vigilão é chato Obrigado De 12 no meio do oco. 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 Me dá a cara aí, o que aconteceu? Um tiro de 12 Pau, pau, pau Ah, mano Aviso, deixe-se ver inimigo avistado Especialista em combate neutralizado Pacote de ajuda inimigo no ar Aviso, deixe-se ver inimigo avistado Aí não dava, né? A 12 Aviso, deixe-se ver inimigo avistado Compreidor, sistemas inviáveis Sistemas inviáveis E aí? E aí? Nossa, eu mosquei agora, mano Bora, mano, fica na frente não Ah, mano, sobe aí, viada Aviso, vante inimigo a caminho Aviso, serveros inimigo a caminho Pacote de ajuda inimigo no ar Ele não tinha o que fazer, né? Hellstorm inimigo a caminho Informação baixa de novo Ah, mano Sistema de armas Sistema de armas Pacote de ajuda a caminho D-X-C-V D-X-C-V A caminho D-X-C-V D-X-C-V A caminho D-X-C-V 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 Acabar se eu fui, hein? D-X-C-V 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 Caramba, a 12 pegou os dois caras Gostou, deixa o like, beleza? Falou! Falou!